De junho, encerra com novidades na área da educação em Itapema. A tarde de ontem foi marcada por uma cerimônia de lançamento da Escola Cívico-Militar Prefeito Francisco Vitor Alves, no bairro Morretes. Hoje é um dia muito feliz, com certeza, ter uma escola cívico-militar aqui no município. É motivo de muita honra. Vem trazer um projeto magnífico junto às nossas crianças, então a gente está muito feliz, realmente. O programa vai atender cerca de 800 alunos do Fundamental 2, do quinto ao nono ano, com ações interdisciplinares no resgate dos valores cívicos. É uma luta, trazer uma escola cívico-militar, e quero deixar bem claro na minha fala, nós não estamos implantando um regime militar, nós estamos fazendo um resgate de valores, de respeito, de disciplina, de civismo, mas acima de tudo, de amor à pátria. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas, autoridades militares, alunos e professores da comunidade. A chegada do programa da Escola Cívico-Militar Prefeito Pema, se traduz exatamente em um brilhantismo, em que esses jovens vão receber aqui um ensino de qualidade, um ensino de, digamos, de qualificação, preparar eles como verdadeiros cidadãos, e adquirir valores em relação à nossa pátria. Nós teremos, então, uma das únicas cidades no Estado que terá duas escolas cívico-militar. Na próxima escola, que vai ser o Maria Linhares, e nós também estamos construindo uma escola com 40 salas de aula, nesse mesmo perfil, para ampliar cada vez mais, porque a importância de resgatarmos os valores e o respeito pelas pessoas, ela está acima até do dia a dia desse aluno, ou até mesmo dos livros. Os livros são uma consequência do respeito que ele vai ter por toda a sua vida, por todas as pessoas que o cercam. Bom, essa é uma das maiores escolas aqui no município, e toda a organização de uma escola cívico-militar, com projetos valores, vem trabalhar bem a questão respeito, cidadania, e isso incorpora na qualidade de ensino. O mês de junho encerra com...